O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quinta-feira com o secretário-geral do Partido Comunista Chinês em Xangai, Chen Jinin. O encontro fez parte da agenda cheia de compromissos do petista no gigante asiático, principal parceiro comercial do Brasil, desde 2009. Ao ex-prefeito de Pequim, Lula destacou a boa relação entre o Partido dos Trabalhadores e o Partido Comunista Chinês. Em Xangai, além da posse da ex-presidente Dilma Rousseff como presidente do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, Lula também teve encontros com empresários em busca de parcerias comerciais. Acompanhado do CEO da Huawei, Liang Hua, o presidente visitou o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa. No Twitter, Lula disse que assistiu uma apresentação sobre o 5G e soluções em telemedicina, educação e conectividade. A Huawei venceu uma licitação para fornecer os equipamentos para a implementação da tecnologia 5G no Brasil em 2021, mesmo ano em que o governo dos Estados Unidos incluiu a empresa na lista de grupos chineses que apresentavam um risco inaceitável para sua segurança nacional. Após a visita, o petista esteve com o presidente da maior montadora de carros elétricos da China, o conglomerado BID, que produz ônibus e carros elétricos no Brasil e planeja abrir uma fábrica de automóveis na Bahia depois que a Ford Motors fechou sua unidade no Estado. De acordo com o Palácio do Planalto, a comitiva presidencial seguiu para Pequim, onde Lula vai se encontrar com o presidente chinês, Xi Jinping.